Traqueando e seguindo o cara pra deletar ele da partida, o cara que tá e pulando. É isso. Fala, galerinha! Tio Monstrão aqui, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E, galerinha, hoje é um vídeo um pouco diferente. Tem tempo que eu não faço um vídeo desse tipo, né, que é só trocando uma ideia com vocês. E até hoje é um vídeo de dica, um vídeo que é basicamente como melhorar a sua mira, a sua pontaria no COD. E serve tanto pra multiplayer, né, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, que lança agora dia 10 de novembro e tudo mais. E também serve pro Warzone. E eu vou tá aqui pra dar aquela dica monstra. Não só uma dica, mas vou dar várias dicas aqui pra vocês. Mostrar um pouco do que eu sei da minha experiência com jogo de FPS, que eu tenho mais de 15 anos jogando FPS. E também vou tá mostrando pra vocês algumas maneiras de melhorar. E também umas diquinhas de pro player que vocês vão perceber que vai melhorar bastante na sua gameplay. E você vai ganhar algumas gunfights monstras só por causa disso. Então, se liga. Bom, pessoal, já tô aqui dentro do Call of Duty HQ. Mas o importante está nas configurações que a gente primeiramente vai mostrar. Lembrando, esse vídeo, ele serve tanto pra mouse e teclado quanto pra controle. No caso do controle, eu não vou mostrar configurações. Mas algumas coisas bem essenciais de gunfight e tudo mais serve também pro controle de noções de jogo, de mira. Então, isso serve tanto pra mouse e teclado, tanto pra controle. Enfim, clicando aqui na aba de teclado e mouse. Vocês estão ligados que o monstrão já tem algumas configurações que não estão aqui. Porque, basicamente, é a DPI do mouse. É a frequência do mouse e tudo mais. Eu uso o DPI de 800. O meu mouse, pra quem quiser saber, é um G Pro Super Light. Esse mouse aqui é muito leve, realmente muito bom. Ele é sem fio também. Caso você queira um mouse sem fio, eu recomendo muito. Eu não tô sendo pago pela Logitech pra falar disso. Mas, é um mouse que eu recomendo muito. E ele funciona muito bem. Eu uso ele já tem dois anos. E a frequência do mouse, eu uso sempre 1000 Hz. Que, vamos dizer assim, na época era o maior. Não sei se tem mais frequência hoje nos mouses. Mas eu me acostumei com 1000 e sempre uso 1000. Que eu acho que é a melhor frequência, pelo menos do jeito que eu tô acostumado a jogar. Bem, primeiramente, vocês estão vendo aqui as minhas configurações de teclado e mouse. Eu vou estar mostrando umas coisas bem básicas, mas são coisas muito importantes. Que precisam de atenção. Eu uso o jogo bem cru. Eu sempre falei isso pra galera. Eu sou um cara muito simples. Eu sou um cara que eu gosto das coisas simples. Porque, primeiro, cara. Se acontecer de rolar um campeonato. De se rolar, por exemplo, eu já viajei pra Los Angeles várias vezes. E aí, rola um evento e tudo mais. Cara, eu quero chegar na máquina. E, mano, eu não quero ficar meia hora tendo que arrumar meus configs, tá ligado? Eu quero botar meu mouse e teclado. E, simplesmente, demorar 3 minutos pra botar as coisas que eu quero, sabe? Eu tenho essa filosofia. O simples é o que dá certo. Então, o que que eu mexo na config do teclado e mouse do COD? A principal é a acessibilidade de mouse. Que o padrão do jogo, se eu não me engano, é 8 ou 12. Eu não sei. Eu uso 6. Que é o jeito que eu acostumei. Eu, antigamente, usava 10, se eu não me engano. Mas eu acostumei com 6. Eu não sei. Eu acho que é por causa do mouse. O mouse é bem mais leve. E, antigamente, eu usava mouses mais pesados. E, obviamente, acessibilidade é uma parada muito pessoal. Eu sei que muita gente fala. Pô, Storizão, qual que é a sua acessibilidade? Qual que é o seu DBI? Cara, é uma parada que eu digo pra vocês, mano. Não tente confiar a acessibilidade de ninguém, mano. Seja a minha, seja do seu streamer favorito, do seu pro player gringo, pro player brasileiro. Porque eu acho que não é essencial e não vai ser bom. Porque a acessibilidade, ela é desenvolvida dentro da sua memória muscular. O que que é memória muscular? É o treino que você vai fazer ao jogar. E isso serve tanto pra mouse, teclado, quanto pra controle. E a sua mente vai estar acostumada que se você, por exemplo, mexer 2cm aqui no mouse, você sabe que vai mexer tanto na tela, tá ligado? E isso é desenvolvido via treinamento, experiência. E é várias vezes, é. É fazer várias vezes. É o cérebro acostumar. Então, mano, se você quer desenvolver a memória muscular, faz o seguinte. Pega uma acessibilidade, testa ela. Viu que tá muito alto? Diminui um pouquinho. Ah, agora tá um pouquinho, tipo, tá faltando só um pouquinho. Diminui mais meio. Quando fechou, mano, botou a acessibilidade, nunca mais mexe. A não ser que você troque o periférico, né, como eu fiz. Eu troquei pra um mouse mais leve, eu tive que mexer. Eu não mexo em nada aqui de multiplicador, porque o multiplicador de mira, cara, é uma parada que, na minha opinião, atrapalha no desenvolvimento que você vai ter pra aprender aquela acessibilidade e desenvolver a memória muscular. Então, se você botar, por exemplo, ah, eu quero que o multiplicador de mirado, tipo aqui, seja um pouquinho menor. Então, no mouse e teclado, eu não recomendo. Talvez, no controle, faça sentido. Pra mim, no mouse, se fizer isso, bugamente, tá ligado? Então, eu não uso multiplicador, eu deixo em um. Algumas coisinhas aqui também estão desse jeito. Isso aqui é tudo padrão do jogo, eu não mexo. Pra mim, tem que ser padrão e eu não gosto de ficar mexendo, como eu disse, né? Aqui na jogabilidade, tem algumas coisinhas que eu já mexo. Por exemplo, eu não uso corrida automática no teclado. Eu nunca usei, eu não gosto no teclado de usar corrida automática. No controle, normalmente, a galera usa, porque além de prolongar a vida do analógico, né? Porque ficar clicando é uma bosta. Ainda mais no código, você tem que ficar clicando várias vezes pra você ativar a corrida tática. Você tem que ficar clicando, então a corrida tática, a corrida automática é recomendada pro controle. No teclado, eu já não curto muito. O corrida tática, eu uso o terceiro. Isso aqui não é padrão. O padrão é o toque duplo. E por que eu uso um toque pra corrida? Por causa do seguinte. Quando você tá no jogo, você tem dois tipos de corrida. Tem a corrida normal, quando você clica, por exemplo, o W e o Shift, você corre normal. Se você apertar o W e o Shift, Shift, você começa a fazer a corrida tática. Eu não gosto de ficar apertando várias vezes. Eu, assim, já me acostumei com isso, mas eu não gosto de ficar clicando várias paradas. E também, eu acho que fica com um pouco de delay pra ativar a corrida tática. Então, o que eu faço? Eu boto um toque pra corrida... E aí, quando eu clico uma vez, em vez dele ativar a corrida normal, ele ativa a corrida tática. Então, mano, é chinino, é perfeito. Pra mim, é a melhor que tem, tá ligado? Aqui, eu também não mexo muito nessas coisas de movimentação e tudo mais. Vocês podem ver aqui que é tudo padrão. Na verdade, esse mergulhar livremente, talvez, é uma das poucas que eu uso diferente. Porque quando a gente vai sair da piscina, tem uma mecânica que se você sair, assim, e pular, você consegue sair mais rápido da piscina. Então, isso aqui acaba mudando um pouquinho. Mas não vai interferir tanto na sua gameplay. Mas se você quiser testar, mergulhar livremente, ó, chinino pra você também. Eu também desativo a ativação automática do paraquedas. Porque a ativação automática do paraquedas, quando chega num limite, assim, do chão, pra onde o seu personagem tá no Warzone, né? Ele ativa automático o paraquedas e a distância é meio alta. Então, por exemplo, se o cara, ele desativa como eu uso o desativado, eu consigo ativar no menor ponto possível, ao ponto do meu personagem, ele só faz a animação rapidinho e já fecha o paraquedas, tá ligado? Só pra não tomar dano de queda. E, mano, o cara que faz isso, se você deixar automático, mano, o seu paraquedas vai abrir lá em cima, ele vai descer e vai só te metralhar de pistola, tá ligado? Então, não vale a pena. Acostumem a ativação do paraquedas normal, que, se eu não me engano, o botão do teclado é o espaço, beleza? Voltando aqui pra configuração da jogabilidade, eu uso uma configuração que muita gente fala que é diferente, mas nos codes antigos, se eu não me engano, até o Black Ops 4, a configuração padrão do jogo, o comportamento de Alpontar a Mirar, era padrão o Alternar. Por algum motivo, botaram o padrão Segurar. Não sei porquê. Eu não uso Segurar, nunca usei, tá ligado, no código. Se você tiver no Segurar, você vai ter que ficar com o botão do mouse segurado pra você puxar a mira, e se você quiser tirar a mira, você tira o botão do mouse, né? Simples assim. No Alternar, como é que funciona? Você clica uma vez, o seu personagem mira, você clica outra vez, o personagem desmira. Eu prefiro dessa forma, porque eu não gosto de usar o mouse e ter que ficar com um dedo focado em mirar, tá ligado? Eu gosto de, por exemplo, mirei, beleza, tô com a mão livre, posso só atirar se eu quiser, ou só mirar o que seja, né? No caso, minha mão fica assim, né? Pra mim é perfeito dessa forma. Eu não recomendo muito Segurar, porque eu acho que o Segurar, além de você ter que, por exemplo, ficar pensando, ou ter que ficar com o botão pressionado, né? Eu acho que pra galerinha que quer começar a jogar COD, o Alternar é o melhor. Mesmo que talvez não faça muito sentido, mas o Alternar é melhor não só pra você acostumar, como também pra controlar recoil, porque eu vou explicar pra vocês quando for a hora de eu ensinar um pouquinho do recoil. Enfim, o resto das coisas aqui são coisas básicas, eu não mexo em nada também. Comportamento de placa de blindagem eu boto aplicar todas, mas é gosto também, eu aplicar uma também não tem problema. É, coisas avançadas. Eu acho que nada disso aqui eu mudo, vocês podem olhar aí, mas nada disso aqui eu mudo. Ah, uma parada que eu uso também no Warzone, que tem o comportamento da mochila, mas aí é um costume meu, tá, gente? É que eu acostumei desse jeito, então acabou que ficou assim mesmo. Eu uso o Segurar, que é o padrão, se eu não me engano, eu fui jogar uma vez e tava Alternar, e eu não gosto muito, eu gosto do Segurar, porque eu seguro o botão, abre a mochila do Warzone, se eu quiser sair da mochila do Warzone, eu só solto. Aí é um jeito que eu acostumei, e aí não tem o que fazer, né? Pra mochila eu acho que faz mais sentido. Aqui nos atalhos, galerinha, vocês vão ver que não tem tanta coisa diferente. Pro Warzone tem duas coisas muito importantes, que vocês podem ver aqui que tem três, tá vendo esses negocinhos diferentes aqui, ó? São coisas diferentes do jogo, né? É, eu tô acostumado com algumas coisinhas que são padrões do game, que é o quê? Eu gosto de apoiar a arma no botão do mouse, meu mouse tem dois botões laterais, ele tem um embaixo e um em cima, eu gosto de usar o botão de baixo, a placa de blindagem, no jogo padrão é o G, eu gosto de botar a blindagem no botão do mouse, e eu também prefiro apoiar a arma também no botão lateral, que é o botão de cima de onde eu boto a placa, e eu também marco com o botão do mouse. Tem gente que fala que não é acostumado e não gosta de ficar marcando com a bolinha do mouse. Eu sou acostumado, porque a maioria dos Battle Royals, se eu não me engano, Fortnite, PUBG e Apex, que foi o jogo que lançou essa parada de marcar inimigo e tudo mais, o padrão do jogo é a bolinha do mouse. E aí eu acostumei, cara, eu joguei muito Apex e tudo mais, então acabou que eu acostumei desse jeito, e no COD, se eu não me engano, o padrão era o alt, eu botei o alt aqui também, porque de vez em quando eu marco com alt também, principalmente quando eu tô trocando, e, mano, uma parada que eu sempre deixo os dois aqui, porque caso eu precise usar, marcar no alt, eu marco no alt, mas a maioria das vezes eu marco na bolinha do mouse. Lembrando que se você quiser marcar um lugar na bolinha do mouse, você clica uma vez só, se quiser marcar um lugar que tem um inimigo, sem estar marcando inimigo, você aperta duas vezes a bolinha do mouse, ele marca. Então, mano, é isso aí, basicamente não tem nada de mais, nada de segredo, tá ligado? As paradas são bem simples aqui. Agora uma coisa muito importante, vou estar mostrando para vocês agora, vamos que vamos. Aqui para o campo de visão, isso aqui é muito importante, porque nesse jogo tem um recoil visual muito grande. O que é recoil visual? As coisas da tela fazem a sua tela tremer muito. Por exemplo, você atirar de arma, a tela treme muito na tela, muita fumaça, por exemplo, gente atirando, a tela treme, é tudo treme, tá ligado? E você que joga no mouse no teclado, você não tem assistência de mira, a galera que joga no controle já é um pouquinho mais ajudado nesse sentido. Não querendo falar nada aqui, né, antes que alguém, ai, tá criando polêmica, não, tô criando polêmica nenhuma. É que no controle faz um pouquinho uma ajuda nesse sentido de tremeção da tela, tá ligado? Na assistência de mira. Mas, enfim, né, o mouse no teclado, como a gente não tem essa assistência, então tem que ficar muito ligado nisso. E isso aqui é essencial para você. Eu recomendo o campo de visão, né, se você joga no Playstation, qualquer console no PC, você usar o FOV, né, o CDV, o campo de visão, do 100 ao 120. Se você quiser usar o máximo, já de primeira, beleza. É meio assustador, porque é um pouco diferente, né, a tela vai ficar bem mais abertona, assim, e é muita coisa para olhar, muito detalhe a mais. Mas caso você não se acostumir com o 120, como eu jogo há muito tempo, eu já estou acostumado, você bota, sei lá, 100, ou se você quiser, ah, aumenta para o 105, aumenta para o 110, tem gente, tem pro player que não joga com o 120, joga com o 110, tem gente que joga com 100, tem gente que joga com menos de 100, inclusive, tá ligado? Isso é muito comum, né, mas, tipo, eu gosto de usar o 120. Teve uma época que eu diminui, porque eu estava jogando multiplayer, no multiplayer, normalmente, o FOV alto não ajuda tanto, mas, eu me acostumei assim, eu deixei assim para sempre. E isso aqui é muito importante, sob efeito, o independente, quando você mira, né, o seu FOV, de você não mirado, e você mirado, é diferente. O FOV do jogo padrão, é 80. Vamos dizer que o seu FOV é 120. Se você estiver no independente, quando você não estiver mirado, vai estar 120. Quando você mirar, o seu campo de visão, ele dá uma zunzada assim, ó, e ele vai para 80, tá ligado? É meio que padrão, desse jeito, no independente. Agora, se você botar sob efeito, o que quer dizer isso? Que quando o personagem mirar, o campo de visão, ele tem um efeito também, junto com o 120 aqui que você está usando. Você mirar, e não mirar, vai ficar 120. Isso facilita muito, a diminuir um pouco, a tremedeira da tela, tá ligado? Então, assim, eu recomendo que você use sob efeito. Eu não gosto do independente, aqui no MW2. No primeiro Warzone, eu usava independente, mas aqui é impossível, na minha opinião, né? Algumas coisas aqui, se vocês quiserem copiar, eu recomendo muito. Isso aqui é muito importante, diminua esse movimento de câmera em primeira pessoa, tira do 100, que é o padrão, bota 50, que senão é menos tremedeira que vai ter na sua tela. Movimento de câmera de terceira pessoa também, e tudo mais, e é muito importante que você deixe o campo de visão da arma também largo, para você diminuir mais ainda essa tremedeira da tela, que atrapalha muito. Beleza? Bem, mostrado todas as configurações, agora vamos para dentro do jogo, e eu vou tentar mostrar para vocês algumas diquinhas aí que o Monstrão foi aprendendo, e obviamente aperfeiçoando durante esses tantos anos de FPS que eu já tenho, beleza? Então vamos que vamos. Beleza, galerinha? Agora estamos aqui dentro do jogo, estamos aqui na Shipment, no multiplayer, mas como eu disse para vocês, essas dicas aqui servem tanto para multiplayer, quanto para Warzone, isso aqui é uma coisa básica de multiplayer, coisas essenciais que você tem que saber. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, mano, é você centralizar a sua mira. O que é centralizar a sua mira? Cara, de verdade, você pode olhar vários streamers aí de COD, ou até mesmo eu de vez em quando dou essa vacilada, mas mano, muito streamer de COD, e próprio você, pode prestar atenção quando você for jogar agora, você joga muito assim, você joga tipo assim, tipo olhando para cima, aí tu sobe a mira, não tão baixo assim, mas anda assim, tu anda desse jeito, tá ligado? Anda assim, como se fosse seu personagem na vida real, andando olhando para baixo, como se estivesse olhando para tropeçar em alguma coisa, mano, não faz isso, isso aqui é a pior coisa que você pode estar fazendo, por causa do seguinte, quando você aparecer um cara naquele corner, bem ali na frente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, mirar primeiramente, e ao mesmo tempo que você está mirando, você vai ter que subir a mira para ele, e você está mirando no pé dele, vamos dizer assim, se ele aparecer bem aqui. Mano, o melhor a se fazer é você centralizar a sua mira, centralize a sua mira, é simples, é só você correr, centralizando, deixando sempre do peito, é do peito para cima. Na cabeça, eu não recomendo muito, porque normalmente na cabeça, você pode acabar dando um tiro, e o recoil subir, e você acabar pirando tudo, tá ligado? Então do peito para cima é o melhor dos casos, que você mira no peito do cara, ou você vai dar dano na cabeça, e aí mesmo que suba a mira um pouco, você vai acabar acertando o tiro na cabeça do cara, e ele vai de arrasta para cima, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vai ó, olha o tanto que é melhor você chegar num corner, por exemplo, e o cara está aqui, mano, você não precisa fazer isso aqui, você já está aqui mirado, se o cara aparecer, é só na cara dele, tá ligado? É bem mais simples, então por exemplo, o cara está aqui, já chegou, já atirando, já centralizando, sempre centralizando a mira, tá ligado? Já entra no corner, centralizando, eu vou entrar aqui, então por aí, já vou mirado, por exemplo, o cara está aqui, já sabe onde vai estar o cara, por exemplo, o cara pode estar aqui, já vou entrar, o cara já está aqui, beleza? É porque está sem bot aqui, né? Mas obviamente, mano, a melhor coisa é você centralizar a mira e sempre que você estiver andando, por exemplo, não tenta mirar, por exemplo, ó, porra, eu vou entrar aqui, né? Não fica tipo assim, ó, também, ó, tipo, mano, você está mirando no container, tá ligado? Se o cara aparecer na tua frente aqui, você vai ter que ajustar a mira e, cara, no COD ou em alguns outros jogos de FPS, o jogo funciona via milissegundos. Então, mano, o milissegundo que você tem que fazer isso aqui, o cara já te deu um tiro primeiro e tu já foi de vala, tá ligado? Então, mano, tenta sempre centralizar a mira e sempre abrir, né, no lugar que o cara pode estar, né? E não, tipo, ah, eu vou atirar aqui, vou ficar, vou abrir aqui, porque o cara está aqui, mano, já vem aqui, ó, tipo, já, você viu que eu não acertei um tiro no container, tá ligado? Acertei tudo aqui. E se o cara aparecer aqui, ele já tomou tiro e já foi de vala, você entendeu? Então, essa é a primeira dica do monstrão. A outra dica do monstrão, mano, é sempre estar em movimento. O que quer dizer isso? Mano, você, por exemplo, chegou aqui, você viu um cara, mano, você viu o cara, não, tipo, faz assim, ó, o cara está ali na frente, por exemplo, vamos dizer que ele está bem ali, ó, não chega aqui e vê o cara e atira e para, porque tem gente que faz isso, mano, tá ligado? Literalmente. Tem gente que vem aqui, chega, vê o cara e para e atira, tá ligado? Mano, isso é que é a pior coisa que você pode fazer, porque se o cara estiver aqui e você parar, irmão, ele só vai te deletar, porque você está parado, tá ligado? Você vai ser um alvo fácil. Então, mano, se você viu um cara abrindo ali, mano, chega aqui, mirou no cara, continua andando, mano, tá ligado? Nesse caso, nessa distância, não é nem recomendado estar de assalto como eu estou. Então, por exemplo, se você está de SMG que é mais móvel, ó, você viu o cara ali, mano, ó, já atira nele, se movimentando, pegando cover, se tiver um cover perto de você, já vem direto para o cover, você já vai pegando cover e já vai matando o cara, tá ligado? E mesmo que ele pegue o cover ali, por exemplo, vamos dizer que você não conseguiu matar o cara, e o cara se escondeu aqui, mano, você vem para cá e vai usando cover também, importante, né? Isso é outra dica, use em cover sempre que possível, tá ligado? Sempre em movimento, ó lá, sempre em movimento, tá ligado? O cara está aqui, correu, ó, tipo, já vai, ó, abre o pixel já, tipo, sempre movimentando, tá ligado? É o famoso strafe, né? De assalto é mais difícil fazer isso, porque, obviamente, os assaltos do jogo, os fuzis de assalto, são muito lentos, né, normalmente. É porque também a minha configuração da assalto aqui está meio para Warzone, não para multiplayer, né? Mas no Warzone, mano, sempre esteja em movimento. Mesmo que, por exemplo, vamos dizer que aqui é um mapa de Warzone, né? E o cara está, tipo, a 100 metros, mano, não para para atirar no cara, tá ligado? Nunca faça isso. A não ser que você esteja em um cover muito bom e o cara está realmente meio longe, tu vem aqui e aponta no cara e tudo mais, né? Porque aí, no caso, não tem como se movimentar quando você está apoiado com a arma, pelo menos nesse COD. No Vanguarda dava para fazer isso, infelizmente aqui não, né? Então, mano, sempre se movimente, sempre pegue cover, tá ligado? Sempre, tipo, agachando e levantando, ó. Então, é para ser realmente um alvo difícil de se acertar, e não um bobão que chega assim, atira no cara e para, tá ligado? Se chegar um cara ali e tiver parado, ele vai te deletar, não vai dar nem como, mano. Bem, galerinha, estamos aqui no mapa Shoot House agora, porque agora a gente vai falar do tópico controlar o recuo da sua arma, que é uma parte muito importante da sua gameplay. Eu sei que muita gente aparece lá na minha live e fala assim, pô, Stolenzão, você controla o Recon muito bem, eu não sei controlar, minha mira vai tudo pro caco, eu sei lá, eu pino tudo, como é que você faz? Tem gente que me chama de cheater, tem gente que me chama de macro, para você ter uma ideia de estar controlando o recuo, e cara, no COD, o Call of Duty, é um jogo muito simples para você controlar o recuo, para você ter uma ideia, os grandes pro players de CS e tudo mais, fala que é um dos jogos mais fáceis de controlar o recuo, e é o mesmo que já joguei em outros jogos, como PUBG, por exemplo, porque as armas são, abre, nossa, o Zenim, mano, absurdamente, mais recuo, mais recuo, tá ligado? É realmente absurdo, então, mano, se você realmente quer aprender recuo, é muito simples, eu vou ensinar para vocês agora, eu vou usar como base, essa TAC 56 aqui, inclusive, eu estou usando aqui a variante, aquela que dá para ver através da arma, ela é transparente, e eu estou usando a skin de Halloween, que consegue com mil almas, para quem tiver interesse, fica ligado, eu fiz isso tudo na live, então não perde lá, se liga, como é que faz para controlar o recuo? Normalmente, o que eu faço? Quando lanço uma arma nova, a gente meio que sabe os recuos das armas padrões, que é sempre ou para cima, ou para cima para a direita, ou para cima para a esquerda, então é mais ou menos assim, tá ligado? As armas, elas têm uns recuos bem padrões, então como é que o monstrão, e como outros próprios eles também fazem? Eu gosto de pegar uma arma nova, e eu simplesmente faço isso aqui, eu atiro na parede, na verdade, eu vou até fazer uma parada da melhor aqui, porque aí a galerinha depois não vai falar que eu não estou controlando, vou tirar o mouse do mouse pad, você liga, beleza, esse aqui é o recuo da taxa 56, vocês podem ver que esse recuo não vai trocar muito, vou fazer de novo a mesma coisa, você vê que não muda muito, tá ligado? Obviamente aqui deu uma tremidinha a mais, mas o recuo é sempre a mesma coisa, no caso da taxa 56 ela é como? Vai para cima, vai para a direita, então esse é o recuo da taxa 56, aí monstrão, como é que eu faço para controlar esse recuo? Cara, é muito simples, é só fazer o seguinte, você vai atirar e fazer o inverso, do que o recuo está fazendo, então por exemplo, se a arma está subindo, para cima, e depois para a direita, eu vou fazer para baixo, para a esquerda, olha lá, isso aqui é controlando a mira, tá ligado? Vocês podem ver que é muito mais juntinho, né, do que isso aqui, que sem controlar nada, e obviamente tem gente que fala, pô estrelenzão, mas a minha não fica perfeitinha que nem a sua, cara, isso aí é realmente questão de treinamento, treino, 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 para você ir pegando a manha, mas olha, vocês verem, vou atirar várias vezes, de novo, mais juntinho ainda, tá ligado? É uma parada que você masteriza com o tempo, é treinamento, é muito treino mesmo, como eu já estou muito acostumado a jogar com muitas armas, com o do COD e tudo mais, eu pego mais rápido do que o normal, mas normalmente eu chego aqui, pô, vou fazer o, vou controlar, por exemplo, e quanto mais longe você está, isso é muito importante de entender, o recuo da arma acaba sendo maior, por exemplo, eu vou atirar, ali, tem, vou atirar de 10 metros, por exemplo, 10 metros de distância, sem controlar o recoil, o recoil vai ser assim, o recoil foi assim, certo? Se eu estiver a 20 metros de distância, por exemplo, 20 metros, peraí, 19, vai, 19, não tem problema não, 19 metros, por exemplo, vou atirar no mesmo lugar, acabou as balas, merda, mas vocês podem perceber, eu nem atirei o pente inteiro, olha onde já estava o recoil, foi daqui, o pente inteiro, mano, eu não estava nem na metade do pente da arma, do carregador, eu já estava, tipo, mano, no meio da onde, tipo, estava ali no finalzinho, e, mano, o negócio é realmente, se tocar aqui, quanto mais longe você está, mais vai ter recuo para você controlar, se o cara estiver longe, além dele estar menor na sua tela, você tem que controlar mais ainda, para a mira não chegar lá para o céu, né, obviamente, você vai ter, você vai ver que você vai ter que mexer mais o mouse, para você matar o cara, né, e obviamente, o cara não vai estar parado, né, você tem que controlar a mira, e traquear o inimigo, né, então, por exemplo, o cara, ele está aqui, ele vai abrir, se você controlar a mira aqui, atirando nele, e ele for para a direita, mano, meio que o recoil, ele vai seguindo, onde ele está, então, meio que você nem vai precisar, tanto, controlar o recoil para matar ele, agora, por exemplo, se o cara, ele está vindo, da direita para a esquerda, como o recoil da arma, vai para cima, para a direita, você vai ter que controlar um pouquinho, senão, sua mira vai sair totalmente, do target, e obviamente, tem que ficar ligado também, com o recoil visual, dessa, dessa bodega aqui, e tudo mais, o tracking, quando eu falei tracking, né, para quem está se perguntando, o que que é, é você manter a mira no boneco, então, por exemplo, ó, está vendo aqui esse cone, eu vou dar um exemplo, vamos dizer que é um player, ó, está vendo, isso aqui é o tracking, ó, ó, vou sair da mira do cara, sair, agora eu vou chegar, ó, isso é o tracking, é você controlar, fazer os micro ajustes, né, ó, está tirando o cara, vai fazendo micro ajustes no cara, e matando ele, tá ligado, não pode, você não pode, por exemplo, aí, foda-se, eu vou deixar aqui, ó, e vou deixar a mira, vai, ó, ó, é meio óbvio isso que eu estou falando, mas tem gente que não entende muito bem o que tem que fazer, tá ligado, esse micro ajuste, que você precisa fazer, que é o que a gente chama de tracking, né, de seguir o inimigo, é uma parada muito importante, e é uma parada meio difícil de se fazer mesmo, principalmente para os jogadores novatos, então, mano, isso é muito importante, também é uma parada que só aprende, treinando, tá ligado, não tem como de, tipo, ensinar, mas a maior dica que eu dou para vocês, é vocês entrarem na partida, com os bots, né, no Warzone, cara, joga o modo que tiver lá, que é mais casual, por exemplo, o modo Lockdown, que é aquele modo que tem as capturas de área, lá no mapa do Vondel, e agora está rolando o mapa de Halloween, lá, o Vondead, o modo saque é muito bom, porque, por exemplo, você mata o cara, e tem muita gente voando no paraquedas, cara, isso ajuda muito, principalmente no modo do saque, você, por exemplo, acostumar a dar tracking nos caras no paraquedas, tá ligado, cara, isso é muito bom, ajuda demais, vocês não tem ideia, o quanto isso ajuda, para você melhorar, até porque o tracking também vai fazer diferença dependendo da distância, porque as armas tem velocidade de bala diferentes, a velocidade de projétil é diferente, então, por exemplo, dependendo, você não vai conseguir mirar, só tem que mirar no cara, você vai ter que mirar um pouquinho na frente, você vai ter que mirar um pouquinho para a direita, tá ligado, então, tudo isso faz diferença por causa da velocidade de projétil, aqui no multiplayer não faz tanta diferença, porque a distância é pequena, no Warzone já faz um pouquinho de diferença, porque dependendo da distância, se a velocidade de projétil da sua arma é muito baixo, você vai ter que acabar, por exemplo, para mirar num cara que está correndo para a direita, você vai ter que talvez mirar um pouquinho na frente de onde ele está, para a mira acabar pegando no inimigo, beleza? Então, galerinha, essas são as dicas aqui, eu sei, meio que eu vou deixar aqui em aberto, caso vocês queiram saber mais dicas aí, do Monstrão que eu posso para vocês, eu fiz aqui uma parada bem básica mesmo, meio que de entrada, para caso você nunca tenha jogado o COD, ou nunca jogou um FPS, ou até mesmo você que joga e não sabe coisas básicas, mano, você nem sabia que era básico, então, mano, se você não sabe disso, cara, comece a praticar, treine bastante, faça a centralização de mira sempre, sempre esteja preparado para entrar na gunfight, na batalha 1v1 contra o cara, tá ligado? Tipo, muito rápido, porque é importante, sempre em movimento, ou com cover, se você estiver em cover também, muito em movimento ajuda, controle de recuo sempre, e também, sempre a mira no boneco, traqueando, e seguindo o cara, para deletar ele da partida, para o cara quitar e ir para o lobby, é isso mesmo, beleza? Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o likezão aí, a fortaleza do seu monstrão, se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo, deixa também o seu comentário, se você quiser que eu faça um vídeo a mais sobre esse assunto de mira, principalmente para a galera do mouse e teclado, que é o vídeo que é uma parada que poucas pessoas fazem vídeo, até porque a comunidade de mouse e teclado do COD, ela é menor por padrão, porque o jogo é um jogo muito de console, 90% dos jogadores de COD é console, ou até mais, eu diria que até mais por cento, então, mano, clica no botão de like, se inscreve no canal, clica no sininho, para você não deixar de perder nenhum vídeo do canal, que sai vídeo praticamente todo dia aqui, e também fica ligado nas coisas da minha live, que eu faço live todos os dias, exceto nas segundas-feiras, a partir das 18 horas, beleza? Tamo junto, beijo do monstro, e até a próxima. Fui! Fala, galerinha, tia! Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para vocês não perderem os próximos vídeos do canal, lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do YouTube do Monstrão, com alguma partida foda, alguma partida que teve algum final inesperado, ou uma arma diferente, partidas ranqueadas e tudo mais, e também não esquece, que o Monstrão faz live praticamente todos os dias, lá na Twitch dele, twitch.tv, barra Store em BR, todas as noites, a partir das 18 horas, beleza? Tamo junto, é nóis, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.